Já vim pra cá tomar esse café tão maravilhoso com esse meu amigo, de tantos anos, né, filho? Há bastante tempo que eu conheço o filho, acompanho essa trajetória dele, uma trajetória super inspiradora também. Adoro contar histórias aqui, viu, filho? Também adoro. Encontro, acho que começando assim, só um pedacinho da história do filho. Lá o método PS, a primeira vez que eu tive contato, era numa salinha maior do que essa, pouca coisa. 50 metros quadrados. 50 metros quadrados, né? E hoje nós estamos com? Hoje quase mil. Arrepia, né, gente? Ai, que todo! Eu acho lindo isso. Porque a gente vê a dedicação, o estudo, o empenho, o amor, né, que a gente deposita em um projeto nosso. E quando a gente vê ele realmente, pessoas acreditando, a gente vê que o nosso trabalho, tudo isso que a gente passou, toda a abdicação, valeu a pena, né, filho? Certeza. E assim, primeiramente, é um prazer estar aqui novamente, né? É, a primeira vez foi muito rápido, agora dessa vez a gente está mais tranquilo. Isso, e é um prazer, Stephanie, falar sempre da nossa história, né? E realmente é algo de paixão, né? Então, eu acredito que quando você tem a paixão do que faz, eu estava conversando com o Daniel, o zigoto, é que eu descobri, depois de 15 anos, né, de profissão, que eu nunca trabalhei, né? Porque, assim, é algo prazeroso também de fazer as coisas acontecerem e a convicção que nós temos, né? Através do que, o dom que Deus nos deu e poder ajudar a pessoa através do movimento humano, é algo que eu tenho a convicção. Então, o Método PS surgiu de uma indignação. Eu já ia até te perguntar como surgiu o Método PS e o que é o Método PS, pra gente poder compartilhar com o pessoal de casa também que não entende, né, que não sabe, e até compartilhar por mais e mais pessoas, né? Porque a gente está presente nos 224 municípios, na segunda maior audiência do Estado, e a gente fica cada vez mais feliz com o nosso crescimento, com a aceitação na casa de todos os nossos telespectadores. Gratidão a todos vocês. Também. O Método PS, Stephanie, é realmente a junção, né, de várias metodologias de treinamento pelo mundo. Então, hoje, eu já tenho 15 certificações internacionais em treinamento que tinha de melhores, maiores nomes do mundo. Eu fui atrás, conheci, me certifiquei, e porque eu queria realmente entregar algo totalmente diferenciado que o mercado do exercício promovia aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo. E hoje, o Método PS, ele realmente trabalha o ser humano de uma forma completa, né? Função articular, padrão motor, integração dos sistemas, porque quando eu fui estudar sobre a evolução humana, a educação física estava fazendo totalmente o inverso da evolução humana, né? O que é a evolução humana? O ser humano evoluiu através do movimento humano. Todo o sistema de evolução central, todos os sistemas, ele co-evaluíram com o movimento. E, assim, hoje as pessoas estão passando muito mais tempo sem se exercitar de uma forma completa, né? Nós somos tridimensionais, assim, as academias convencionais é interessante, tem o seu papel, mas não é um trabalho completo do ser humano. O ser humano precisa se desenvolver de uma forma plena. Como seria essa forma completa, filho? Primeiramente, entender como o ser humano funciona. Então, o ser humano, ele é tridimensional. Então, os movimentos, eles têm que ser tridimensionais. No plano frontal, transversal, no plano sagital. E também fazer com que eles trabalhem todas as funções articulares. Tornozelo, joelho, quadril. Entender que cada função do corpo, cada articulação, ele tem uma função para poder se desempenhar. E quando eu não faço esse trabalho, eu, obviamente, estou desconstruindo o movimento humano. E é tudo interligado, né, filho? Interligado. E aí, para isso, depois que você trabalha a função articular, você tem que trabalhar os padrões motores do corpo e depois integrar os sistemas. O que é a integração dos sistemas? É saber que nós temos o sistema respiratório, sistema endócrino, sistema neural. Então, nós temos que saber como trabalhar isso. E o movimento humano é a única forma de integrar todos os sistemas. E o método, ele pode se encaixar tanto para a pessoa que está iniciando em uma atividade física, como também para uma pessoa da melhor idade, para uma pessoa mais velha. De certeza. Hoje, o método PS, ele já foi testado em crianças, adolescentes, em adultos, em pessoas com problemas de coluna, com pessoas com disfunções, com atletas de alto rendimento, com a terceira idade, com a melhor idade. Então, o método PS, realmente, hoje, é para crianças, adolescentes, para adultos e também para idosos, atletas e não atletas. E pode unir o método PS com outra atividade que a pessoa vem a fazer? O método PS, ele é a preparação para tudo, né? Então, vamos supor, hoje eu tenho atletas de futebol, competindo em alto rendimento. Hoje, nós estamos em escola, trabalhando o trabalho de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Hoje, nós estamos lá com um grupo da terceira idade. As pessoas que não tinham uma boa função, não tinham um bom sono, não tinham uma boa qualidade de vida, hoje tem qualidade de vida. Então, a gente promove tanto a qualidade de vida, como também alto rendimento. Alto rendimento, né? Então, ele se encaixa em diversas fases aí da pessoa que vem buscando uma melhor qualidade de vida, que é o que, geralmente, a gente vem tentando, né? Ter uma qualidade de vida para, com isso, ter saúde. Stefania, hoje o método PS é uma metodologia média em Piauí e hoje nós temos vários braços de trabalho. Achei chique, achei chique, média em Piauí, achei chique. E assim, eu tenho muito orgulho, né? Eu sempre levo o nome do Piauí porque eu acredito, né? Nessa visão de realmente que, através do método PS, o Piauí vai ser reconhecido como uma referência no movimento humano. Hoje, nós temos uma formação que já formou mais de mil profissionais de educação física pelo Brasil e pelo mundo, né? Estive em Boston no último mês, levando a metodologia do método PS para americanos, porturiquenhos, né? Que estavam lá e a gente foi levar essa metodologia. E hoje nós aplicamos no método PS em vários nichos, né? Como gestão de performance de jogador de futebol, um trabalho de desenvolvimento de crianças que é um trabalho, assim, impressionante. Poderíamos vir aqui um dia e falar só sobre esse trabalho. Pô, imagina só, hoje mais de 20% dos adolescentes e crianças estão acima do peso. É verdade. E, assim, começa lá na infância. Não vamos falar sobre obesidade, mas o que está sendo feito lá no início, né? Na primeira infância mesmo. Qual o tipo de alimento que eles estão tendo, qual o tipo de comportamento que eles estão tendo, qual é o contato que eles têm com o movimento humano. E isso realmente impacta bastante. Então, o método PS tem uma missão de revolucionar performance de saúde através do movimento humano. Essa é a minha missão aqui na Terra. Como foi essa experiência lá em Boston? Foi incrível, né? Porque eu tive já essa visão. Gente, já pode colocar, perdão, filho, as fotos. Podem ir compartilhando fotos enquanto o filho está explicando e conversando com a gente, com você aí de casa também. Pode ir compartilhando fotos e momentos dele aí em diversas fases, né? E diversas experiências. Pode ir colocando. Mas conta aí pra gente como foi essa experiência lá em Boston e poder levar o Piauí e o método PS. Parece um orgulho, né, filho? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite para os Estados Unidos, onde a minha maior referência de treinamentos é lá de Boston, que é o Michael Boyle. E assim, eu estar indo lá, né, passar o meu conhecimento através da minha experiência que eu adquirei durante 15 anos, fez com que realmente a gente entendesse a nossa missão e saber, Stephanie, entender, né? Ter aquela convicção daquilo que nós carregamos, né? Eu acho que a maior experiência que eu tive em Boston foi realmente me certificar, né? Aquilo que Deus nos colocou na nossa mão e também a nossa responsabilidade de passar esse conhecimento e também disseminar cada vez mais a metodologia pelo mundo. Tá aí, gente. Ó, aqui não é até essa parte, vocês não colocaram as fotos que eu já mando, mas aqui não é nem até essa parte do que é o método PS, né? De como foi que começou tudo isso, esse sonho construído com a família também, né? Filho, que é super importante. Desde o início lá, ela também esteve sempre presente, que também isso é um grande diferencial, tá, gente? Gosto sempre de frisar e de trazer esse questionamento. Com certeza, né? Assim, eu sempre coloquei... Vocês dois são educadores físicos, né? Sim, somos profissionais de educação física e hoje ela tá fazendo nutrição, né? Pra poder ficar mais ainda completa. Tirei meu chapéu, viu? Poxa vida! Estamos só começando, gente. Ninguém para, ninguém para. Nunca parar. Nunca parar, né, gente? Minha gente, até as fotos. Ó, e aí, deixa eu falar, hoje a gente conheceu um pouquinho, como eu tava falando, sobre o método PS, da história do método aqui no nosso estado, criado pelo filho, né? E também, vamos falar sobre obesidade. Inclusive, a gente tá já recebendo mensagens aqui de telespectadores, né? Olha só. Nossa, e mandou várias fotos aqui. Bom dia, Estefânia, filho. Eu venci a obesidade, continuo fazendo tratamento pra não ter reganho de peso, somente com treinos e reeducação alimentar. Já, já eu vou mostrar as fotos dela, vou mostrar aqui com o filho. Nossa, tá bem diferente. E a gente também recebeu mensagem aqui pra o nosso convidado de hoje, que tá aqui, que é o Daniel Zigoto. Bom dia, Daniel. Bom dia. O Daniel tá tão famoso que ele já recebeu até mensagem, viu? Meu amigo, você é um grande exemplo de superação e dedicação pra todos nós. Parabéns pelo seu trabalho. Tá vendo aí? É o Braulio que mandou um abraço aí. Você tá vendo aí? Então a gente vê que a busca pela melhor qualidade de vida e a perca de peso é todo dia, toda hora, é sempre, né, filho? É uma constância, né? Eu costumo dizer que você superar um hábito antigo, ele precisa ter vários hábitos novos. Então são sempre mini-metas, realmente conquistar um objetivo, como fala Napoleão Rio, né? Conquista um objetivo seu e se faça feliz. Então você tá sempre no foco. E o Daniel, o Zigoto, ele é uma referência pra nós, né? Assim, de superação, porque, Stephanie, a gente acredita que não é mudar, é ser transformado, né? E eu acredito que ele foi transformado. Além de ser transformado, ele também tá transformando muitas vidas, né? Então, através do exemplo dele, ele tem uma responsabilidade maior ainda, né? De continuar na constância, continuar buscando mais. Então foram 55 quilos perdidos. 55? Isso. É muita coisa. Já já vou falar mais com o Daniel, mas a gente preparou uma matéria sobre esse processo de emagrecimento. Na verdade, não é só corpo, é mente também, né, Daniel? Quero que você fale pra gente. 55% é mente. É, né? E vamos compartilhar com vocês, Carlos. Solta aí. A obesidade é uma doença crônica que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. O excesso de peso pode trazer ainda prejuízos às relações pessoais e profissionais, pois essas pessoas são mais propensas à depressão e ansiedade, segundo os estudos. Aí nós temos vários fatores, né? Os fatores a gente pode dividir em dois grandes grupos. Os fatores genéticos, ou seja, aquilo que a pessoa já traz desde o nascimento, os fatores ambientais, ou seja, a influência do meio ambiente, certo? Quando falo genético, se a gente tem o pai e a mãe com obesidade, a chance do filho ter obesidade é de 80%. Aumenta muito, né? Quando você já tem casos de obesidade na família. E o meio ambiente, esse meio ambiental, é exatamente aquela comida, comida mais errada, a falta de atividade física. Isso é o que mais influencia para a obesidade. Apesar de a gente falar de uma maneira simples, que são essas causas, a obesidade é uma doença muito complexa. Muito complexa, traz diversos problemas. Hipertensão arterial, diabetes, risco de infarto, problemas locomotores, certo? Vários tipos de câncer. Em 2022, 9% dos jovens brasileiros com idade entre 18 e 24 anos tinham índice de massa corporal igual ou menor a 30, o que configura a obesidade. Já em 2023, esse percentual saltou para 17,1%, um aumento de 90%. Então, a obesidade é considerada pelo IMC, que é o cálculo que a gente faz do peso dividido pela altura ao quadrado. Quando esse IMC estiver acima de 30, maior ou igual a 30, é considerado obesidade. Quando ele está acima de 25, seja um pouco menos, é considerado sobrepeso, certo? E esse peso tem que ser em quilo e a altura nessa divisão tem que ser em metros. Então, é isso que a gente considera a pessoa com obesidade, é um dos meios de calcular. É o meio mais simples, é um cálculo simples que é feito. A gente tem outros meios de calcular a obesidade. Por exemplo, obesidade central é quando tem um aumento da circunferência abdominal. Então, a gente tem outros meios. A parte do percentual de gordura é outra possibilidade. Mas o mais simples mesmo, que o pessoal comenta mais mesmo, é com relação ao IMC. A obesidade é uma doença multifatorial, ou seja, não tem uma causa específica, mas ela pode desencadear uma série de outras doenças. Por exemplo, cardiovasculares, diabetes e até mesmo câncer. Uma dieta desbalanceada e o sedentarismo estão relacionados com o desenvolvimento dessa doença. Na verdade, a obesidade é uma doença crônica e o que causa a obesidade é o excesso do consumo alimentar e, muitas vezes, a falta ou diminuição no gasto calórico. Não há um alimento específico que cause a obesidade, embora existam alimentos que possam causar uma inflamação no seu corpo e causar também um consumo calórico exacerbado. Poderia dar exemplos. Refrigerante, embutidos, enlatados, a salsicha, por exemplo, a linguiça. Nós sempre falamos, usamos a seguinte frase, quanto maior o tempo de validade do produto, menor o seu tempo de validade. E esses produtos que têm um prazo de validade muito alto, normalmente, eles têm muito mais sódio, muito mais caloria. Eu e o filho, a gente estava aqui cutricando, conversando, exatamente sobre isso, que ele estava falando que a pessoa também obesa vai muito da genética de cada pessoa, né? Do organismo de cada pessoa, né, filho? Sim, todo ser humano tem, realmente, a sua individualidade, né? Nós temos que entender, primeiramente, cada ser humano de uma forma individual, para poder, realmente, ter um plano melhor, ter uma estratégia melhor. E não é só, ah, vou fazer uma reeducação alimentar, fazer um exercício, mas sim, qual o tipo de redução alimentar, qual o tipo de exercício. Ou seja, direcionado de uma forma adequada e seguindo o princípio básico, né, do treinamento, que é a individualidade biológica. A individualidade biológica. A gente recebeu foto aqui de uma telespectadora, ó, olha só ela aqui, olha a evolução dela. Ela está dizendo que foi treino e uma reeducação alimentar. Olha aí, gente. Olha que determinação, que dedicação, superação, né? Ó, eu deixo nessa, meninos? Ah, desculpa, aqui, pronto. Olha aí, ela, ó, ela mandou agora há pouco, tá vendo? Uma superação mesmo. Para algumas pessoas, pode achar, ah, que besteira, besteira, mas Daniel Zigoto, bom dia, um prazer imenso receber você aqui. Vejo que você realmente é um exemplo e sinônimo de superação também, para muitas pessoas que estão acompanhando o nosso programa. 55 quilos, foi isso? 55 quilos, estamos chegando em quase 60. 60 e, na verdade, é muito bom, né, a gente começar a influenciar mais pessoas até essa vida saudável, essa rotina saudável, né? Como você já falou aí, é algo que é diário, é constante, é o todo dia. O todo dia você tem aquele comprometimento com a academia. Até porque hoje, muitas pessoas, elas botam assim na mente, é, não, eu vou passar o dia, se der tempo, eu vou na academia. Não tem aquela, aquela preocupação. A gente tá vendo, enquanto ele tá passando, a gente tá vendo alguns antes dele, alguns, olha aí ele aí, olha, nós tentações. Você? Era eu aí, era eu. Caramba! Caramba! Você chegou a pesar quantos quilos? 173 quilos. 173 quilos? 173 quilos. Aí a pergunta que não quer calar, e não pode mentir, tá aqui o filho, eu e todo mundo tá ao vivo. Quando foi que deu aquela virada de chaves? Gente, eu preciso mudar. É, foi logo depois que eu fiquei internado. Você foi internado? Peguei o Covid, e aí tive, quando você tá internado no hospital, e foi bem no comecinho, né? Aham, tava indo aquele... E aí, será que eu vou voltar em casa, ver minha família, os amigos, o que que vai ser agora? Gente, arrepiei. Então, ali foi o start. E a gente, eu comecei assim, ficou bem mais agravado, depois que eu saí do hospital, fiquei meio perdido. E aí, será que eu vou viver, ou minha vida vai acabar amanhã, ninguém sabe o que que a gente faz? E consegui, através... Muita força, né? Porque a gente precisa... Passou de verdade, passou aquele filme da vida na tua cabeça, na tua mente. E aí procurei uma terapeuta, né? E tudo começa pela mente, né? Olha só, o que a gente havia pontuado aqui também, né? Na hora que eu mudei a minha mente, foi muito rápido o processo. E o que que ajudou mais ainda? Eu fiz a terapia, conheci a IPS, Francisco Filho junto com o Método PS, que são pessoas que estão lá diariamente pra te abraçar no teu objetivo, manter aquele foco. E daí em diante, a academia passou a ser prioridade. Prioridade. Primeiro tem saúde. Muita gente, ah, vamos... Primeiro é o trabalho. Como é que tu vai trabalhar se tu não tem saúde? Se tu não tem saúde. É verdade. Então, às vezes a pessoa procura a academia quando já tá nas últimas, quebradas as taxas lá em cima. Aí não... E é muito mais fácil você botar a prioridade naquele dia a dia, academia, procurar uma equipe que te abraça, que te... Lá eu não podia faltar. Se eu faltasse um dia, minha Nossa Senhora, era confusão. Gente, não, e me fale. Olha, eu quero até te pedir desculpa eu não dar um abraço pro Jontas. Já quieta, que o Jontas deve estar assistindo. Com certeza, vai me dar um puxão de orelha também. Mas é como você falou, é ter como prioridade, mas a gente ter esse apoio, incentivo, faz grande diferença, né, Daniel? Faz grande diferença. E aí depois o resultado vem, as pessoas que estão em volta, você começa a motivar elas. E aí você fica naquela que, rapaz, agora eu não posso parar não, porque o fulano começou. E o outro aqui também já tá entrando. Então, isso daí vai puxando uma sintonia, que é muito legal. Ai, gente, eu fiquei impressionada aí, gente. Eu queria que vocês colocassem de novo os vídeos do Daniel, pra gente passar pro pessoal de casa. E isso foi antes de você ter pego o Covid, né? Você pegou, você não tinha nem na sua mente essa mudança de vida não, né, Daniel? Não, eu sempre gostei, eu sempre fui dar farra, sempre fui dar atividade física também. Impressionada, gente. Mas era um exagero muito grande, né? Aham. E aquela coisa, era, sofria com muita ansiedade, quase depressão, tinha muita gula, e às vezes os problemas no trabalho, algumas discussões dentro de casa, então isso tudo influenciava. Quando eu tratei isso, vi de outra forma na mente, acabou. Foi muito rápido e muito prático. Então, muitas vezes a pessoa pensa que eu vou começar a dieta e ficar naquela briga com ele mesmo e tal. E o problema tá aqui na mente. Tá na mente, né? Não é questão de remédio, não é questão de só procurar o médico, o nutricionista, você tem que cuidar também de você mesmo. E olha, é super importante esse seu depoimento, porque ainda gera um certo preconceito, e principalmente você, na figura masculina, né? Também que o preconceito ainda é maior ainda, de procurar um psicólogo, um psiquiatra, pra estar junto de você, né? E é importante esse seu depoimento, que é real, e a gente pode ver a transformação de zigoto aqui na nossa frente, pra pessoal de casa também, que precisa dar essa virada de chave, né, filho? Às vezes isso é muito importante. Como o Daniel falou, sobre a questão emocional, no caso da obesidade, 85% realmente são emocionais. É, o gatilho emocional. Se você não tratar isso, então por isso que tem que ter todo o apoio, entender realmente o que tem que ser feito, entender quais são as raízes, né, que ele teve lá atrás, não é só querer que ele emagreça. Porque 85% também das pessoas que emagrecem, eles voltam realmente ao estado que estavam. Então, se você transformar uma pessoa, você tem que passar pelo processo. E o Daniel, ele tá passando pelo processo, pela dor do treinamento, pela dor realmente de abdicar de muitas coisas, pela dor do hábito de todo dia acordar cedo, de fazer algo que ele não fazia antes. Então, é entender e fazer com que as pessoas entendam que tem um processo. Não assim, eu respeito muito vários outros métodos que existem, né, sobre ter a cirurgia bariátrica, que eu tenho realmente através de medicamentos. Mas, até que ponto isso vai fazer com que as pessoas se transformem? Nós temos que entender que o ser humano, ele é trino. Não é só a cirurgia que vai resolver. Ele é trino, ele é corpo, alma e espírito. Então, entender o ser humano de uma forma total, ele ser bem recebido, ter um acompanhamento de profissionais que entendam sobre essa trindade, né, que é realmente saber o que ele precisa e direcionar. Eu acho que o nosso papel aqui como profissionais da saúde é realmente ter esse conhecimento e fazer com que nossos clientes, nossos pacientes, as pessoas que nos buscam, ter realmente esses resultados. E o Daniel aqui é um exemplo, não só para a família dele, né, mas sim para os amigos. Hoje ele já motiva e é uma referência para muitas pessoas que entenderam que através de um bom hábito, através realmente da sua dedicação, dessas competências e habilidades que tem adquirido durante esse processo, realmente ele vai ajudar muita gente. Olha só, hoje o Daniel é a autoridade de falar realmente de um processo e uma transformação. É verdade, viu, Daniel? Daniel, ó, a gente vai para o hábito intervalo, mas na volta a gente vai responder a Sebastiana, que ela está dizendo que também precisa e está perguntando como dar início a essa transformação. A gente vai responder Daniel e filho também, tá? Sebastiana, não sai daí não. É, filho, vamos responder a pergunta aqui da nossa telespectadora? Ela disse que está precisando dessa virada de chave, Daniel está perguntando como começar, né? É a Sebastiana, como fazer isso? Ela falou. Começar, né? Primeiro tem que ter realmente uma atitude, né? E assim, no caso do Daniel, ele teve atitude através de um forte impacto emocional, quando ele teve realmente um problema de saúde, né? Que ele teve que tomar essa decisão. Mas também tem a questão dos hábitos, né? Não sei, botar mini metas, você conseguir realmente começar a... Ah, vou começar uma academia, vou começar a me direcionar a um treinamento, vou atrás de um nutricionista para poder realmente entender como é que está a minha alimentação. E é um processo que a pessoa tem que primeiramente entender, né? Então, eu costumo dizer que a transformação começa através do quê? Da sua mentalidade. Como é que está a sua mentalidade? Então, a mentalidade, ela faz com que você chegue ao seu objetivo e você saber realmente todo o processo que vai passar e como realmente desenvolver isso e atrai profissionais, né? Que realmente possam ajudar e fazem com que ela realmente consiga os seus objetivos. É isso, né? Para você, foi esse momento que fez com que realmente você desse essa virada de chave, né, Daniel? Exatamente. E o que ajudou muito? Eu não sei se você já ouviu falar. Águia voa com águia. É. Procura pessoas... Que estão buscando o mesmo objetivo. Porque vai ficar mais fácil. Às vezes, a pessoa quer um objetivo e anda com o pessoal que está indo para outro rumo. Aí nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Na hora que eu mudei aquele meu ciclo de amizade, isso tudo foi ajudando, tá? Tudo é um processo. Obviamente, é um processo que você tem. Mas isso facilitou demais. Então, imagina aí, você chegar num ambiente igual a IPS. Está todo mundo lá. Ei, cara, bora, como é que está a corrida aí? Como é que está o teu objetivo? Já perdeu quantos pesos? Incentivando, né? Aí a pessoa diz isso aí. Rapaz, mas tu tá magro. Tu ferrou o quê? Aí o cara já vai e o outro liga. Ei, onde é essa tua academia? Eu quero ir também. O que é que tu tá fazendo? Então, isso aí vai motivando. Meu ciclo de amizade mudou. Vendo o teu resultado, né? Vendo o meu resultado. E isso ficou bem mais fácil. O processo, às vezes a pessoa, não, tem muita dificuldade, mas, pô, você tá indo, você tá querendo ir pra um lugar e tá andando com o pessoal que quer ir pra outro rumo. Não vai dar certo, não. Gente, essa sexta-feira tá diferente. É motivacional pro pessoal que tá assistindo a gente aí em casa, né? Motivacional, é isso. É verdade, mas às vezes a gente realmente precisa desse incentivo também das pessoas que estão nos cercando, né? Exato. A ideia sobre isso, eu e o Stephanie, como o Daniel fala, é que realmente as pessoas que estão do lado, quem você anda, né? Nós somos, né? É a referência que nós estamos andando, o meio que nós estamos andando. Nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos. Convivemos. Então, se eu tô num ambiente que ele não é favorável, eu, automaticamente, não vou conseguir realmente atingir o meu objetivo. É buscar isso, né? É entender. Pra isso, precisamos de profissionais, de pessoas do nosso lado. Daniel, eu tô perguntando, quanto tempo você levou pra perder os 55 quilos? Vai fazer três anos agora, em agosto. Vai fazer três anos, né? Três anos. Você não fez nenhuma cirurgia? Não, não fiz nenhuma cirurgia. Não fiz, né? É capaz, filho, ele já perdeu os 55 quilos. Chegar no corpo desejado, sem fazer cirurgia? Assim, vai depender muito de como... Tudo a genética dele, né? A gente vai ficar com o processo de pele, tem todo um... Assim, pessoas e pessoas, né? Então, a individualidade... E assim, o Daniel, ele tá emagrecendo os 55 quilos e a gente vê que ele vai ser... Ele vai ter essa capacidade de ter uma boa massa muscular, de se desenvolver. Então, é todo o processo, né? E como ele tá emagrecendo? Emagrecer com saúde, né? Então, com exercício, ganhando massa muscular, como é que tá seu metabolismo, como é que tá seu sono, sua inflamação. Então, não é só emagrecer. É como emagrecer. Aham, entendi. É um processo mais demorado, mas ele, no final, acaba sendo menos doloroso pelo fato de depois não precisar... Mas isso não é garantia, né? Tirar o excesso de pele, né? Tem pessoas que vão ter o excesso de pele por conta do genético, né? E assim, então, vai ter mais flacidez, né? A questão do colágeno, a questão dos seus componentes corporais não são realmente adequados. Então, o Daniel, a gente tá vendo que ele tá conseguindo emagrecer e se enxugando, né? É, é verdade. E assim, é com massa muscular, se desenvolvendo, porque ele já fazia algum tipo de... Quem tem um grande medo das mulheres também, né? Tipo, vou perder, vou ficar com excesso de pele. Geralmente, algumas ficam, né? Então, existe aí a cirurgia, mas é entender como é que tá a massa muscular, se realmente aumenta o seu metabolismo, como é que tá a sua inflamação, ter todo esse trabalho passo a passo. É um processo, né? Existe o passo 1, o passo 2 e até chegar realmente no objetivo. Então, não é se preocupar com o resultado, mas sim com o processo. O processo, né, filho? Isso é importante, gente. É um processo. Aí o Dinei, a gente tá dizendo aqui, que tá acompanhando o programa, tá perguntando aonde, gostou muito do seu depoimento, né? Tá perguntando onde começar. Tá amando o programa e ela tá dizendo que já fez várias atividades físicas e não continuou, né? Então, essa constância, o incentivo é o que faz com que a gente... Acho que o ambiente, né? O ambiente, né? Acho que influencia muito, né? Então, você tem que buscar ambientes que você vai dizer, ó, vou me sentir bem. E hoje, até quando eu cheguei lá no IPS, tava lá, falei com todo mundo, né? Aí um senhor que tá comigo já há quase 10 anos, o seu Adão, abraço pra ele. Ele me chamou assim, rapaz, como é gostoso, né? Eu chegar aqui, ver essa energia dessas pessoas, todo mundo feliz, todo mundo conversando. Você chega aqui e fala com um, com o outro. E eu falei assim, o seu Adão, isso aqui realmente é a minha missão, né? Se eu chegar aqui todos os dias e não passar essa energia pra galera, então eu falo com cada cliente, cada aluno, cada professor, assim, desde a recepção até o pessoal da limpeza. Por quê? Porque a energia é aquilo que realmente você tem, aquilo que você passa. Então, buscar ambientes com boas energias e que vai te levar... Fazendo que você volte, né? ... pro seu objetivo, né? Ó, aqui tem uma telespectadora dizendo que ficou com excesso de pele na barriga, um pouco na barriga e nos seios. Pode melhorar com o treino? Até certo ponto, sim, né? Então, temos que avaliar, né? Qual o nível de excesso de pele, se aquilo realmente tem que fazer uma cirurgia, se ele vai conseguir realmente o corpo absorver aquela pele. Mas aí tudo é um entendimento de profissionais, né? A nossa parte a gente consegue avaliar e também caminhar pra outros profissionais que são realmente referência nisso, como médicos, cirurgianos e pessoas que possam realmente ajudar em outras áreas. Quantos dias é necessário pra praticar atividade física? Você faz quantos dias em segundo? Todo dia. Você faz todo dia? Todo dia. E não faço no dia de domingo que não abre a academia, mas se eu tivesse... Existe, com um tapão aqui na minha cara. Eu acho que o Jonatas deve estar... Meu Deus do céu. Stefania, são muitas desculpas, né? São Jonatas, eu te amo. Sobre o treinamento, né? Então, posso fazer 3 vezes na semana? Pode. Mas o ideal é você realmente ter um hábito diário. Então, se você consegue fazer todos os dias, você fraciona mais o que você precisa, né? Se eu faço em 3 dias, eu tenho que fazer 3 dias pra poder valer por 7. Então, quando eu faço de 5 a 6 dias na semana, eu fraciono. Então, eu crio um hábito maior. Quanto mais você faz algo, mais o hábito aumenta. Aumenta, né? Então, assim, nós temos que pensar o seguinte. O exercício, o movimento humano, ele tem que ser realmente uma rotina. Não existe saúde sem movimento humano. Ah, não existe. Quem não tá se movimentando, está realmente... Tá doente, tá regredindo na vida, não tá tendo qualidade de vida. Então, só existe a evolução do ser humano através do movimento humano. Eu entendi, filho. Eu entendi, viu, Daniel? Eu entendi. E, olha, não é porque a gente tá magrinho que tá tudo ok, não, né? Muito pelo contrário. Ó, eu gostei muito demais, de verdade, aqui da nossa participação hoje. Pra gente encerrar, é bom demais. Eu queria que tanto você, filho, como você, Daniel, deixasse um recado final pros nossos telespectadores que, além de estar buscando uma melhor qualidade de vida, também estão passando por esse processo, tá? Vamos lá, vamos lá. Bom, o primeiro de tudo, eu acho que a pessoa tem que ter autoconfiança, né? Acreditar primeiro em você, o que você tá buscando, qual é o seu objetivo. E traçar metas, procurar pessoas certas, empresas certas, empresa igual a IPS, que pode te auxiliar e tá lá com profissionais excelentes todo dia. Filho, vamos lá. Quero aquele recado final aí, pra você incentivar nossos telespectadores. Depois do Daniel, né, que é uma autoridade que eu sou hoje, né? Eu posso dizer o seguinte, primeiramente você tem que entender, né, como você está, o seu estado atual. Como as pessoas estão hoje, né? Eu costumo dizer que um processo, ele parte do estado atual. Poder realmente pensar no estado desejado. Muitas vezes nós queremos chegar realmente no nosso resultado, mas não quer passar pelo processo. Então, passe pelo processo. Faça com que realmente a sua vida seja uma vida melhor. Só você pode fazer isso. Um beijo, meus amores.